Oi gente, mais um vídeo. Uma dica. Esse aqui é um calcador para a máquina doméstica para pregar viés. Esse aqui forma. E aqui você vai... é o tamanho que você quer seu viés. Não, é o tamanho que é o seu viés, né? Fino, largo. Vai na máquina doméstica. Vamos ver como... Mostrar como faz. Ó, eu vou colocar nesse pano de prato. Já coloquei o barrado. Vou colocar o viés aqui, ó. Vou usar o viés largo. Agora vamos como é que... Aqui você vai encaixar na sua máquina. Aqui. Calma. Encaixou. Certo? Aí você vai pegar seu viés. Dobrar a pontinha, né? Como aqui é o pano de prato. Aí você vai, ó... Encaixou aqui. Aqui. Você vem lá na máquina. Ó. Você dobra. Bem arrumadinho. No começo você vai ficar mais ou menos, né? Mas... Vai dar certo. Vou prender primeiro aqui. Prendeu. Ó. Aqui já tá no tamanho certo. Aí eu vou abrir aqui, ó. Esse negócio é em água. Pra encaixar o... Encaixar o... Ó. Vem. Aí você vem. Tem pra ver, né? Não sei se vem. Não sei se vem. Aqui eu tô com... Você vai dobrando aqui, ó. Menina. Pega aí. Que deu errado aqui. É. Não deu certo porque aqui tava grosso. E... Agora vai. Encaixa seu bichinho aqui dentro. Seu viés dentro do negócio. E, ó. E vai que vai. Seu viés for menor, você aperta aqui. Tá indo. Vamos. Vamos. Olha. Tá vendo? Porque aí fica o tamanho certinho. Do negocinho. Ó. Que você vai que vai. Deixa eu ir aqui. Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Ó. Ó. Aí dobra a pontinha, né? Pronto. Pronto. Olha. Nossa. Fica bom, viu? Eu gostei do resultado. Espero que goste da dica. Tchau. Beijo. Depois eu volto com o outro vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.